Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outro em meu lugar A você me dediquei O meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outro em meu lugar A você me dediquei O meu amor te entreguei Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Minha amiga Minha amiga